Bom, companheiros, vamos seguir em frente. A gente viu um negócio meio ridículo na internet, que é bom colocar, né? Pra gente ver o nível da propaganda que a direita tá fazendo, que a imprensa hamburguesa tá fazendo em todos os lugares, né, Uriel? Você não quer comentar aí pra gente? Pode ser, se a produção puder colocar aí a capa da revista Caras, né? Revista Caras de Portugal, esta, pra gente ver o nível da campanha que o pessoal faz, né? Olha, tá lá, tá lá o Zelensky abraçado pela sua mulher, né, pelas costas, e falando que eles são resistentes e que eles são um exemplo de coragem, né? Um exemplo de coragem pra receber as armas bilionárias dos Estados Unidos, pra produzir e investir aí em armas biológicas pra jogar em todos os povos oprimidos do Oriente, né? E vai saber também, vocês não vão querer jogar essas armas biológicas lá que estão sendo feitas na Ucrânia aqui no Brasil e nos outros países oprimidos, né? Mas, finalmente, eles são um exemplo de coragem, né? Eu acho que a coragem que eles têm é de não ter vergonha nenhuma de tá aí apoiando a OTAN, apoiando os maiores genocidas do planeta, né? Mas a gente vê muito bem qual que é mais um ângulo, né? De toda essa campanha intensa que fazem contra o povo russo, em defesa dos ucranianos, né? E nem dos ucranianos, né? Pra gente ter mais clareza, dos nazistas da Ucrânia. Os golpistas que estão lá, que são, inclusive, piores do que os golpistas aqui do Brasil, né? São mais escancarados, o pessoal é nazista mesmo, não tem vergonha de usar os símbolos nazistas e etc. E estão lá sendo colocados como heróis, né? É interessante da gente ver porque o pessoal duvida, né? Às vezes que, nossa, mas a burguesia realmente vai apoiar o Bolsonaro? A burguesia realmente vai apoiar a extrema-direita? Ela realmente apoia o nazismo? São os heróis da burguesia, né? O pessoal tá colocando lá. São os corajosos. Vamos todos seguir o exemplo deles. Pra você ver o nível aí que o pessoal desce pra fazer esse tipo de coisa. É isso aí. É um negócio meio ridículo, né? E aí a gente... O pessoal tá todo mundo compartilhando, né? Que eu tô mostrando como é ridículo mesmo. O pessoal sabe que tem uma... Não, e é importante dizer também o seguinte, ó. Isso daí é uma peça de propaganda da imprensa burguesa, né? Da imprensa capitalista, que tá na maior propaganda aí contra a Rússia, a gente sabe, né? E aí é sempre importante mostrar que isso daí se dá em todos os níveis, né? A revista Caras é uma revista de fofoca aí, né? E mesmo assim ela também tá entrando no clima da propaganda de guerra e tudo mais. Então é engraçado ver, né? É ridículo, mas também é uma coisa que é importante destacar, né? É ridículo, mas também é uma coisa que 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 é uma coisa